Nesse vídeo, você vai aprender 15 palavras que quase todo mundo fala errado em inglês e que certamente você tá falando errado também. E além disso, eu vou te dar um material de apoio exclusivo pra você poder estudar mais depois. Pra acessar ele, você vai precisar de uma senha. E essa senha eu vou divulgar ao longo do vídeo. Então, basta você ficar aqui comigo. Sem mais delongas, vamos começar. Nossa primeira palavra. Mãe. Não dizemos mother, mas sim mother. Mother. And I'm also Emma's mother. Esse O aqui vai ter um som de ã. E esse TH, você pode pronunciar tanto como TH, der, como com a letra D, D do português. Olha só. Mother, mother. A pronúncia é praticamente a mesma. E esse ER no final é mais pra R do que pra IR. Então, mother. Olha outros exemplos. Irmão. Irmão segue a mesma lógica do O. Esse O vai com o som de ã. Então, olha lá. Brother. Outro. Outro se diz other. Dinheiro. Money. Nada. Nothing. Agora, o som do ER no final da palavra. Irmão. Mesma ideia. Então, a mesma ideia. Brother. Outro. Other. Professor. Teacher. Nunca. Never. Então, esse ER, esse ER no final é mais pra ER do que pra IR. Então, sabendo disso, fala em voz alta comigo agora. Speak aloud. Vai lá. Ma-dar. 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 Espero que você esteja falando em voz alta aí, tá? Você aprende a falar inglês falando. Então, não vale sussurrar, não vale falar baixinho. Você tem que falar em voz alta. Ma-dar. A próxima. Esse palavrão aqui. Bitch. É mais pra bitch do que pra beach. Ah, weather bitch. Muitos se confundem entre praia e o palavrão. E olha só. O palavrão se diz beach. Praia se diz beach. E por que isso acontece? Porque a letra I no inglês tem três sons. O primeiro som é o som de I mesmo. O segundo é o som de I. E o terceiro é o som de E. Então, olha os exemplos aqui. O I com som de I. Você vai ver em like, time, five, right. Essas palavras têm som de I. Agora o I com som de I mesmo. Ski. Olha só. Ski. Machine. Souvenir. Magazine. Aqui o I sempre tem som de I. Agora o terceiro aqui, o som de E, que é mais comum em palavras menores. Olha só. Leite é milk, mais pra E do que pra I. Fitness vai ser fit. Fit. Com, with. Viver, live. Então, o I mais pra E. É isso que diferencia praia do palavrão. Praia é I. Beach. Esse é o som do E-A. O palavrão usa a letra I, então o som de E. So, speak aloud now. Fala em voz alta agora comigo. Bitch. Bitch. Lembra, se aprende a falar inglês falando, então fala comigo. Ok. The next one. A próxima. Segundo. Não dizemos second, mas sim second. Second in two years. Esse O-N-D aqui no final tem som de END. END. Olha outros exemplos que isso acontece também. Diamante. Não dizemos DIAMOND, mas sim DIAMAND. Ó. DIAMAND. END no final. Ou amêndoa. Dizemos OMAND. OMAND. Mais pra END do que pra OND. Então a mesma lógica acontece aqui em segundo. Se diz SECOND. So, speak aloud. Fala em voz alta. SECOND. SECOND. Maravilha. Moving on. Amor. Não dizemos LOVE ou LOVE, LOVE, mas sim LOVE. 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 O que acontece aqui, ó? Esse O, assim como você viu lá no começo, em MOTHER, tem som de ã. Então aqui está tendo um ponto de acesso, tá? Ponto de acesso é o quarto elemento do método CDF, que é o método que eu criei pra ter levado o zero até a fluência no inglês. E um ponto de acesso é quando você reacessa o mesmo conteúdo num contexto diferente pra solidificar ele na sua memória. Porque se não acontecer isso, você não vai lembrar, tá? Então esse O aqui é mais pra ã. Então LOVE. E esse E aqui no final, olha que interessante. Quando nós temos um E só no final da palavra, esse E é mágico e ele some. Então você não pronuncia esse E aqui no final. E termina a pronúncia no V, ó. LOVE. LOVE. Aí você pode me dizer, ah, Mateus, mas e café? Café se diz CAFI. Se pronuncia o E? Pois é, são dois Es, tá? São dois Es. CAFI. Por isso você pronuncia lá. Nas palavras que nós temos um E só no final da palavra, você não pronuncia esse E, tá? Vamos ver exemplos. Olha aqui. DOVE. DOVE. Aqui é o som do ã no O, tá? DOVE. E eu sei que aqui no Brasil a gente tem a marca lá, a DOVE. Tá tudo certo falar daquele jeito aqui, mas em inglês se diz DOVE, tá? Olha o outro. ABOVE. BOVE. Ou ainda, GLOVE. GLOVE. Agora, olha só o som do E. Presta bem atenção aqui no final. Termina em E todas essas. HAVE. Termina no V. FIVE. FIVE. LIVE. LIVE. SAVE. SAVE. Então aqui você vê, um E só no final da palavra, esse E é mágico, ele some. Então, sabendo disso, SPEAK ALOUD NOW, fala em voz alta agora comigo. LOVE. LOVE. Agora uma coisa muito importante. Se você quer aprender inglês comigo, se você quer ir do zero até a fluência no passo a passo com o método testado e validado por mais de 24 mil alunos, basta você clicar no link que tá aqui na descrição. Esse link vai levar você pra lista de espera do cronograma dos fluentes, que é o meu curso completo de inglês. No momento, as inscrições estão encerradas, mas se você quer ser o primeiro a saber quando surgir uma nova vaga, basta você clicar nesse link e entrar na lista de espera que a minha equipe vai avisar você quando tiver uma oportunidade. De volta pro conteúdo. Fevereiro. Então, não dizemos FEBRUARY, mas sim FEBRUARY. FEBRUARY. FEBRUARY THIRTEENTH. A gente ignora completamente esse BR aqui no meio, né? Vai pra BU, um som que nem tem outros exemplos que eu posso te trazer aqui no inglês que sejam parecidos. Então, FEBRUARY, é uma anomalia aí do inglês. Fala comigo em voz alta. FEBRUARY. 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 Tenta não olhar muito pra palavra como ela é escrita mesmo, tá? Você vai se perder. Olha aqui pra baixo nessa transcrição que eu fiz adaptada pra você, tá? All right. Moving on. Minuto. Não dizemos MINUTE ou MINUTY, mas sim MENETE. MENETE. Wait a minute. Wait a minute, you? E aqui tem dois pontos de acesso, ó. Já falei pra você que o I tem três sons no inglês. E esse I aqui soa mais como E, tá? É o som de E. E o outro ponto de acesso aqui é o E no final. Eu te disse que quando nós temos um E só no final da palavra, esse E é mágico e ele some. Você não pronuncia ele. É o que acontece aqui, tá? Então, o som de minuto é MENETE. MENETE. O que que tá acontecendo? Esse U aqui, ele meio que tá sumindo. Então, é como se você invertesse o T e o E e ficasse ET em vez de T. Olha outros exemplos que tem um final parecido. Olha só, terminando em TE. Separado se diz Separate. Separate. Moderado se diz Moderate. Moderate. Corporativo. Corporate. Corporate. Então, ET no final. Ok? Speak aloud now. Fala em voz alta agora. MENETE. MENETE. Good. Moving on now. LÁPIS. Não dizemos PENCIL, mas sim PENCIL. PENCIL. I'm trying to move that pencil. Esse I L aqui no final vai ter som de O. O. Olha outros exemplos. EVO. EVO. Lá do Resident Evil, né? Quem jogava Resident Evil. Civil se diz SEVOL. SEVOL. CAIXA DE ENTRADA. MEL. MEL. FERVER. BOIL. BOIL. Tá mais pra O do que pra IEL. Fala comigo em voz alta. PENCIL. PENCIL. Você aprende a falar inglês falando. Então, espero que você seja falando em voz alta aí na tua casa. Ok? A próxima. FAMOSO. Não dizemos FAMOUS, mas sim FAMOUS. FAMOUS. Porque ele é famoso. Esse O, U, S no final das palavras tem som de ES. ES. Olha outros exemplos. SERIOUS. OBVIOUS. DELICIOUS. FURIOUS. FURIOUS, lá do filme ainda, FAST AND FURIOUS. VELOZ E FURIOSOS. Ok. FALA COMIGO EM VOZ ALTA. SPEAK ALOUD. FAMOUS. FAMOUS. Very good. Vamos ver, não, avançando. Mulheres. Não dizemos WOMEN, mas sim WOMEN. WOMEN. FOUR DIFFERENTES WOMEN. E eu sei, você já deve estar perplexo aí, porque você já ouviu WOMEN e está correto também. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos WOMEN e temos WOMEN. A diferença é que WOMEN está no singular. WOMEN está no plural. Então, sim, a pronúncia muda completamente por estar no plural. Tem aquela música, inclusive, que é PRETTY WOMAN, WALKING DOWN THE STREET, PRETTY WOMAN. Por que ele fala PRETTY WOMAN? Porque ele está falando de uma só. Então, quando você falar de mulheres, você diz WOMEN. Então, SPEAK ALOUD, fala em voz alta comigo, WOMEN. MOVING ON, A PRÓXIMA, DINHEIRO. Não dizemos MONEY, mas sim MONEY. MONEY. Não, não estamos pagando dinheiro. aqui, ponto de acesso para você, esse O soa como ã, assim como você viu em MOTHER e LOVE. Agora, o EY aqui no final, ele vai soar como I, tá? Então, é muito comum o EY soar como I em muitas palavras do inglês. Não é em todas, mas sim em muitas. Olha outros exemplos. chave, T, MEL, HONEY, VALE, VALE, JORNADA, JOURNEY. Então, EY com som de I. Um outro exemplo ainda é DISNEY. Em inglês, se pronuncia DESNI. MICKAY se diz MICKY. Ok? Então, vamos lá, em voz alta, fala comigo, MONEY. MONEY. The next one, pausar. Não dizemos pause ou pause, mas sim pause. Pause. Oh, I want to long pause. Ponto de acesso aqui. Temos um E só no final da palavra, então esse E é mágico e ele some. Agora, o AU soa mais como O, tá? Então, é pause em vez de pause. Olha outros exemplos. Áudio se diz Audio. Agosto, August. Filha, Daughter. Automático, automatic. Ok? Então, speak aloud, fala em voz alta, pause. Pause. Ok. The next one, cultura. Não dizemos culture ou culture, mas sim culture. Culture. Very serious thing in my culture. Esse UL vai soar como OU. E esse final aqui, TURY, sempre soa como TCHER. Então, TURY, no final das palavras no inglês, tem som de TCHER. Olha outros exemplos. Culto se diz COUT. Cultivar se diz COUTIVATE. COUTIVATE, mais para OU do que para IU ou U. Agora, olha o final, TURY. Natureza, se diz NATURE. FUTURO, FUTURE. FOTO, PICTURE. CRIATURA, CREATURE. Então, esse TURY, sempre com o som de TCHER, no final das palavras. So, speak aloud now. Fala em voz alta agora. CULTURE. CULTURE. Good. The next one. Quarta-feira. Não dizemos WEDNESS DAY ou WEDNESS DAY, alguma coisa ali, mas sim, a gente ignora a boa parte do som e fica duas partes. WEDNESS DAY. WEDNESS DAY. WEDNESS DAY. É assim que se fala WANDINHA em inglês, então. Vamos lá. Fala comigo. WEDNESS DAY. WEDNESS DAY. Maravilha. The next one. ROUPAS. Não dizemos CLOTHES, mas sim CLOSE. CLOSE. I'm not going to find any clothes in there. E olha como vai ficar fácil. essa pronúncia aqui é o mesmo CLOSE de CLOSE THE DOOR. FECHE A PORTA. É a exata mesma pronúncia, tá? Você não tem que tentar procurar esse TH aqui no meio, ele não vai estar presente na pronúncia. Você vai dizer CLOSE para falar ROUPAS. Então, SPEAK LOUD. Fala comigo em voz alta. CLOSE. CLOSE. THE NEXT ONE. VINTAGE. Não dizemos VINTAGE ou VINTAGE, mas sim VINTAGE. 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 Ponto de acesso, olha só, esse I aqui vai com som de E. E aqui no final nós temos esse TAGE no final. E esse AGE muito comumente é pronunciado como EGE. EGE no inglês. E é o que acontece aqui, tá? Em vez de AGE ser EGE. Então, VINTAGE. Olha outros exemplos que isso acontece. Imagem, IMAGE. Gerenciar, MANAGE. VILA, VILLAGE. MENSAGEM, MESSAGE. Então, é um EGE, EGE, e não AGE. Alright? Então, fala comigo em voz alta. Speak loud. VINTAGE. VINTAGE. Maravilha! Se você aprendeu algo novo, clica no botão de curtir aqui porque é dessa forma que eu sei se valeu a pena para você estar aqui. Agora, eu vou compartilhar a senha do material da aula de hoje. Ela vai aparecer aqui na tela. Me diz nos comentários que palavra você quer que eu analiso no próximo vídeo. Take care!